E por falar ainda sobre as eleições, o segundo turno que acontece agora neste domingo, gente, as regras aí do primeiro turno devem prevalecer para esse segundo turno também. Assim como no primeiro turno, a Justiça Eleitoral já definiu estratégias para garantir um segundo turno tranquilo, como explica o promotor eleitoral Moisés Casarotto. Estamos preparados, estamos organizando novamente toda a distribuição de urna, segurança dos locais de votação, todas as polícias novamente envolvidas, então o Ministério Público, Justiça, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas as forças de segurança, assim como no primeiro turno, estão extremamente atentas e organizadas também para permanecer a mesma segurança e organização do primeiro turno. De acordo com o promotor, para o segundo turno não haverá mudanças em relação ao primeiro, com a vantagem, segundo ele, de que a votação deve ser mais tranquila. Não, vai ser exatamente os mesmos locais de votação, vamos implementar, ficar bastante atento com segurança também, mas basicamente o mesmo. A gente tem uma vantagem no segundo turno, como são apenas dois votos, a tendência é ter menos fila, porque no primeiro turno eram muitos votos, então já no segundo turno os mesários estão mais acostumados e melhor, como são dois votos, a tendência é cada eleitor ser um pouco mais rápido para votar e portanto também a chance é que diminua muito as filas, é o que a gente espera também. Os mesários que trabalharam no primeiro turno são convocados para o segundo também. Os convocados do primeiro turno são exatamente os mesmos no segundo turno, salvo alguma justificativa, por algum motivo justificado, que possa ter tido a substituição pelo juiz eleitoral, mas todos os convocados do primeiro turno têm que comparecer no segundo turno também para ser os mesários dos locais de votação. As regras para este segundo turno prevalecem as mesmas do primeiro turno. Mas em princípio são as mesmas regras, as mesmas regras do primeiro turno, que no dia da eleição não pode fazer boca de urna, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, não pode fazer novas postagens em redes sociais, então as mesmas regras do primeiro turno estão valendo também para o segundo. E o horário de votação mesmo. Exato, isso é bem importante, nós estamos no horário diferenciado, uniformizado com Brasília, portanto, das sete da manhã às dezesseis horas da tarde. Em relação ao resultado das eleições, o promotor destaca que as comemorações são permitidas, o que não pode são os exageros. A gente está preparado em cada município, com força e segurança, mas na verdade, ao final é o resultado divulgado nacionalmente, naturalmente que pode ter comemoração de um lado ou outro. É natural que isso aconteça, não é só numa eleição municipal, eleições estaduais e federais também, naturalmente que o lado que ganhar acaba comemorando. E se isso acontecer, vai ser de forma organizada. E tem polícia, assim como numa eleição municipal, a comemoração é cuidada, é feita com segurança também, e qualquer pessoa que exceder, naturalmente, vai ser responsabilizada como qualquer outra situação. A comemoração após a eleição é permitida, mas não é permitido vandalismo, não é permitido agressões, não é permitido exagero. Então, os exageros também serão coibidos depois da eventual comemoração, mas que é legítimo, naturalmente. De acordo com o promotor, o processo eleitoral, neste segundo turno, teve poucos registros de denúncias. O nosso município aqui, praticamente só teve duas denúncias após o segundo turno, que é só para a gente estar apurando ainda, mas também tem bastante movimento de redes sociais, mas realmente a gente tem poucos casos graves para apurar, felizmente, porque muitas pessoas, por mais que a gente se manifeste de forma bastante exacerbada, mas tem sido respeito no dia a dia, a gente tem poucos conflitos graves e físicos, a gente tem bastante discussão, eventualmente, em rede social, mas fora isso, a gente tem uma certa tranquilidade no pleito. Quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja em dia com a justiça eleitoral. Em Mato Grosso do Sul, mais de 1 milhão e 900 mil eleitores podem ir às urnas neste domingo e em Três Lagoas são mais de 78 mil eleitores aptos a votar. Sim, se ele está regular, um eleitor que é regular, não tinha o título cancelado, no primeiro turno não pode votar, ou justificou ou não justificou, não tem problema, no segundo turno pode votar normalmente, só ele tem que estar com o título regular. Então a gente sempre orienta que pesquise, antes na certidão, ou mesmo no e-título, pesquise o local de votação, vê se está regular, mas todas as pessoas que estavam regulares para votar no primeiro turno, e eventualmente por algum motivo não for, pode ir no segundo turno tranquilamente. Para o segundo turno, prevalecem os mesmos locais de votação em relação ao primeiro em Três Lagoas. Vários locais de votação, eventualmente, tiver que ser mudado por reforma em escola, ou por alguma situação, porque como em Três Lagoas teve também o recadastramento, Biometria, muita gente que votava no lugar e na Biometria acabou tocando e esqueceu. Então a gente tem realmente algumas mudanças. Uma notícia boa é que quem já votou no primeiro turno já sabe o local, ou seja, quem já foi no primeiro turno vai no mesmo lugar e não vai mudar para o segundo turno. Eventualmente só quem faltou no primeiro turno, então peço que antes de ir para o local de votação, consulte seu título, consulte no e-título, consulte no site do TRE, que tem consulta os locais de votação, pelo eleitor lá, você consegue consultar, isso é importante. Então, quem não foi votado no primeiro turno e vai agora, consulte antes de ir para não ficar perdido eventualmente no lugar que não é mais. Porque essa pessoa às vezes está com título antigo, olhando um tempo que votava em outro local e eventualmente mudou e ele não está sabendo. Mas a tranquilidade é que a grande maioria que foi votar no primeiro turno sabe naturalmente onde vai votar no segundo também.